Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui sem óculos Pera aí mano, eu tô meio cego, na moral, agora sim, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que eu aposto que tu não vai se arrepender, beleza? E ativa o sininho mano, a gente tá chegando aos 14 mil Funkin inscritos mano, então dá aquela moral pra gente, dá aquele voto de confiança Que tem muito vídeo, não é só react, o react é tipo um bônus aqui mano, porque tem muita coisa boa, beleza? E óbvio que tu pode sugerir vídeos, reacts, comenta aqui embaixo o que tu quer ver, que a gente vai trazer Nossa, foi quase um bordão isso, enfim, a gente tá aqui pra mais um videozinho do MHrap novamente Sabe que é o seed no beat né? É, 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 ele me matou, não, brincadeira galera, mas enfim, tamo aqui no tipo L do Death Note mano Style Trap, Prod, Sidney, Skat, Sinus Beat, mano o Sidney manda bem bagarai mano, vamos combinar né? Enfim, já com, mano, na moral, dá aquela força, se inscreve aí, eu sei que é chato pedir Mas a gente tá chegando aos 14 mil inscritos mano, então dá aquela moral, voto de confiança Vocês não vão se arrepender, beleza? E comenta um outro Trap, Style Trap aí pra gente fazer também E confere os outros né? Mano, tem muito vídeo do MHZ, do Sidney, VMZ e outros muito fodas bagarais TK Raps, Taos, mano, tem muita gente aí no canal E se vocês quiserem alguma música deles, comenta aqui mano, esse é o momento de vocês aqui, beleza? Enfim, sem mais enrolação, deixa eu só pausar a música aqui do Mario né? Porque senão vai atrapalhar A gente vai ouvir esta delícia que é o tipo L mano, vamos aqui ativar tudo Pera aí ó, React Zera Agora sim mano, agora sim, modo React On Então, bora lá Não tem um caso que eu não possa desvendar Mortes acontecendo, pessoas morrendo a todo instante, em todo lugar Vou solucionar, investigar, eu vou te encontrar E me espere e girar É uma batalha de inteligência Tenta testar meu game Rank dos melhores, eu sou referência Trabalhando no FB, chama de detetive Eu nunca falho na dedução Sempre desvendando o crime Já vi que cê tá reencanto no Japão, yeah Você não é a justiça, yeah É só um menino me mandou Pensa que tirando vida Vai ser um dos respeitados Só que não, yeah, yeah É só black Eu quero ver se eu julgar meu nome no deck Se você matou, ele sabe que cê perde Uniria o meu, eu não dou com esse caso em cheque Vim de L.T. não é só um condenado a morte Rede nacional, ajuda o meu lugar Mas lugar errado, você tá de sorte Ou ele é real, então vende pra me matar O nome e o rosto não é o que cê precisa Esse cadáver, mas o nome na lista Chinegrams existem, rosa, entenderia Deixa eu investigar, porque é essa missa Eu achei uma pista Rola por tudo pra na cadeira, yeah Joga a dança que o pai necessita Ela na minha língua, sua irmã Gente faz o L, joga a mão e faz o L 99% que o light e a gama é o que irá do dever Encare como corrida E eu vou infernizar sua vida Mesmo que você me mate a vida Vou tá aqui pra vencer essa briga L, 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 L L, 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 L L, 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 L E, L, 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 L Não tem nenhum caso que eu não possa desvendor Movissent acontecendo, pessoas morrendo a Marshall Estante em todo lugar, vou solucionar, investigar Eu vou te encontrar, me espere que irá É uma batalha de inteligência, tenta testar meu que Em rank dos melhores, a sua referência Trabalhando no FB, chama de desedível Eu nunca falho na dedução, sempre desvendando crime Já vi que cê tá vindo, canta no Japão, yeah Você não é a justiça, é só um menino me mandou Pensa que te dá de duvida, vai ser um dos respeitados Só que não, yeah, é só black Se eu quero ver se eu jogar, meu nome não der Se você matar o L, sabe que cê perde O Nireno Melo, já tô com esse caso em chato Caraca, moleque Sério, na moral, gente Deixa eu botar aqui pra musiquinha de novo Caraca, mano, sensacional, mano Tela cheia aqui pra finalizar Passou uma moto, que beleza Cara, sensacional o rap do L Quando ele falou que o Kira tem o DFE Mano, na moral, velho Na moral, sensacional Eu adoro essa construção que ele faz do Do anime na música, mano Pra quem assistiu, dá aquela coisa nostálgica, tá ligado? Que coisa boa Que o cara não tá falando qualquer coisa ali pra rimar Naruto com Com Sharingan E Sasuke com Byakugan Sei lá, mano Tá ligado isso? Ele não tá fazendo um rap Ah, eu só tô rimando qualquer coisa aqui Não, mano Ele faz uma construção Quem assistiu o anime É muito bom Só tenho que dizer pra isso MHzinho Tu é o cara, mano E esse beat do Sidney Nossa senhora Nossa senhora Pra arregaçar nossas mentes, mano Enfim, sensacional, galera E a gente vai pra aquela parte do Mendinga, né, galera Então já deixa o teu like Se inscreve no canal Ajuda a gente a chegar Não, né A chegar aos 14 mil Nossa meta é 20 mil Mas eu acho meio difícil de bater até o final do ano, né Mas tudo é possível nessa vida Então, bota aí Se inscreve no canal Deixa o teu like Valeu Falou E fui